Começou hoje a greve dos Correios em Arassatuba. Em várias cidades da região, os trabalhadores estão de braços cruzados. E a população já está preocupada, principalmente com o provável atraso na entrega de correspondências. No portão, o aviso de greve e os carros de entrega ficaram parados em frente a esta unidade dos Correios de Arassatuba. Nesta outra agência, motos e bicicletas ficaram na garagem. No início da manhã, funcionários dos Correios de Arassatuba se reuniram com o sindicato da categoria para iniciar a paralisação. Dessa vez, eles não pedem reajuste salarial e sim mais investimentos para melhorar as condições de trabalho. O primeiro ponto de vista que a gente tem que levar em consideração é que os nossos recursos são os próprios funcionários que geram. Não vem nenhum valor do governo federal. E no decorrer desses anos todos foram retirados 6 bilhões dos nossos crofes. A ponto, eu como carteiro, ciclista, nós não temos dinheiro para arrumar um remendo de bicicleta. A direção da empresa quer passar essa imagem, que o trabalhador é responsável pelo que está acontecendo dentro dessa empresa. Não é verdade, é responsabilidade de uma má gestão, responsabilidade de descompromisso, de desrespeito com a população. Ainda segundo os carteiros, faltam funcionários há muitos anos. Eles afirmam que trabalham sobrecarregados para dar conta das entregas. Começa a atrasar, entendeu? Lá a gente tem 25 contêineres de encomendas. Os boletos não chegam em dia, chega já atrasado e a população se revolta contra o carteiro, sabe? Esse é o nosso protesto para mostrar que a culpa não é do carteiro e sim da empresa, tá? Desde 2011 não abre um concurso público e está faltando funcionários, na verdade. E o pessoal que está trabalhando está sobrecarregado, está sem condição de trabalhar. Os funcionários dos Correios estão preocupados também com a possível terceirização da empresa. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores, mais de 200 unidades dos Correios já foram fechadas em todo o país. O Sindicato dos Carteiros de Arasatuba acredita que o fechamento das unidades pode chegar ao interior de São Paulo. O plano do Correio é fechamento das unidades pequenas, médias e grandes. E ela vai ser substituída aos poucos por esses serviços que a gente sabe com lojas, com supermercados, com posto de gasolina e a AGF, tá? Esse é o plano do Correio. Em Arasatuba, 80% dos trabalhadores aderiram à paralisação. Em várias cidades do Noroeste Paulista, como São José do Rio Preto, todos os funcionários dos Correios estão de braços cruzados. A greve é por tempo indeterminado e a população deve sentir os efeitos nos próximos dias, já que a entrega de correspondências não deve ser realizada. O Antônio já está preocupado com os transtornos, principalmente se as contas entregues pelos Correios não chegarem com antecedência. Nós estamos esperando chegar alguns boletos, principalmente, e se você não pagou o boleto em dia, o juro não é pouco. Então eu acredito que não pode ficar dessa forma. Os Correios informaram que uma paralisação dos funcionários é irresponsável, já que a empresa passa por um momento delicado. A empresa também disse que sempre esteve aberta ao diálogo com os sindicatos e que deve adotar medidas para garantir a continuidade dos serviços. Desempre de favoritos Vamos lá.